Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos começando uma nova viagem e gostaria que vocês nos acompanhassem mais esse vídeo, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez à boleia do Jardim aí, né? Sejam bem-vindos à minha nova casa durante alguns dias. Bom dia, estamos começando mais uma viagem, uma nova rota aí. Como vocês todos já sabem, a gente tem viajado muito pouco, devido hoje eu ser instrutor da empresa, onde eu trabalho. Então, a gente não está viajando muito, a gente está mais em Chapecó mesmo. Portanto, nós estamos com este veículo no qual a gente está testando ele, vamos dizer assim. Inclusive, estamos passando na frente da DAF aí, ó. Na frente da DAF, que é a Barigui, né? O posicionário da Barigui aqui de Chapecó, na qual é comprado esses veículos aqui, né? Estou com o DAF XF 480, que vem acompanhando aí os vídeos, viu nos últimos vídeos que eu saí para fazer um carregamento. E no final era para mim só fazer o carregamento e acabei seguindo viagem aí, né? Com esse caminhão. Então, vamos seguir sentido aí Ituiutaba, Minas Gerais, tá? Então, vou comentar tudo aí na sequência dos vídeos, para vocês saberem por onde a gente anda, o que a gente está fazendo. Deixa eu arrumar a câmera aqui, que ela caiu um pouquinho. Então, a gente vai estar seguindo viagem aí. Nesse exato momento, estamos na BR-280. Acabamos de sair ali atrás, onde eu comecei o vídeo ali, era a saídinha de Chapecó, né? Entrando para a BR-280. Então, a gente está sentido aí Ituiutaba. Nesse primeiro trecho, vamos a Xancherê, né? Xaxim, Xancherê. Depois pegamos sentido Abelardo Luz. Essa é a nossa rota aí, né? Sentindo Cascavel depois. Então, eu vou fazer vários vídeos para vocês, onde a gente vai estar mostrando um pouco aí da nossa rotina durante os próximos dias aí. Beleza? Galerinha, já quero mandar um grande abraço especial para todos os inscritos do canal. Você que está chegando agora, aproveita aí, manda um dedo ali no... Inscreva-se, né? Inscreva-se, clica no sininho ali e nos acompanha aí para os próximos vídeos. Onde a gente vai estar fazendo vídeos novos para vocês. Lugares novos, vamos estar cruzando alguns lugares que a gente nunca fez vídeo. Então, quero convidar vocês a nos acompanhar nessa viagem. Se gostou do vídeo, deixa seu like, né? Ou seu deslike, como se diz, né? O joinha para baixo lá. Então, caso não goste do vídeo, também não tem toda a liberdade de colocar alguma coisa aí. Mas coloque, coloque aí, deixe seu like ou dislike, enfim, né? Comenta o vídeo, dá sugestões aí, o que vocês gostariam de estar vendo no canal, né? Sei que Mercosul é o que muitos aqui chegaram no canal através do Mercosul, né? Mercosul é o Rio de Janeiro dos Andes, Chile, Argentina, Uruguai. Mas nessa viagem aqui a gente não vai para aquele lado, ainda não. A princípio temos novidades para os próximos tempos aí, mas nesse momento aqui ainda não, tá? Falei BR-280, galera, agora até olhei ali e corrigi. BR-282, tá? Beleza? Desculpa aí, BR-282. Então, aqui, galera, para quem não sabe, esse trechinho aqui é Cordilheira Alta, tá? Então, a gente está cruzando por Cordilheira Alta, BR-282. Não sei como é que está ficando o vídeo aí, por causa do sol, algumas partes a gente está batendo só direto. Então, eu não sei como é que está ficando. Imagino eu que deve estar ficando legal, igual. Mas, mas, se não ficar, você sabe que não é culpa minha. É por causa do sol. Sol de frente, a câmera frontal geralmente pega reflexo. E a câmera de cima aqui bate o sol também, às vezes, a imagem não fica legal. Mas vamos tentar. Se ficar legal a gente posta, se não ficar a gente posta também. Tranquilo. Beleza? A gente vai ter que postar. Vou mostrar conteúdo para vocês. Estamos aí, Cordilheira Alta, então, BR-282, sentido Chaxim, Xancherê. Depois, Chaxim, ele vai pegar a esquerda, sentido Abelardo Luz. Bastante lugarzinho diferente aí, que a gente não filmou para vocês. Galera, falei no vídeo, lá no vídeo anterior, lá, referente à condução. Deixa eu falar um pouquinho sobre a condução desse DAF aqui. Esse DAF aqui me surpreendeu muito, galera. O DAF 480 2021 me surpreendeu muito em termos de condução. Saindo um pouco de tudo aquilo que a gente vem trabalhando, vem nos últimos tempos, vem se aperfeiçoando, né? Que no DAF mesmo a gente ajuda o caminhão a fazer as marchas, ou seja, ele quando está dentro da faixa verde, ou seja, de 1.000 a 1.500 giros, no 1.500 a gente ajuda o caminhão, caso ele não troque a marcha, a gente troca, para não deixar exceder os 1.500 giros, né? O 1.500 RPM, para quem não sabe, rotações por minuto do motor. E não deixava cair abaixo dos 1.000 RPM também, jamais. Então a gente anda só dentro do 1.000 a 1.500. Faixa econômica, ou faixa de aceleração do nosso caminhão. No DAF, galera, no DAF XF 480 2021, ele já veio com um formato diferente, faixa de economia, ou faixa verde, de 900 RPM a 1.600 RPM. Então ele saiu daquele conceito dos 1.000 a 1.500, acrescentando 200 RPM a mais, 100 para menos e 100 para mais. Então, até aí tudo beleza. No DAF anterior, modelos anterior, 2019 ali, a gente ajudava o caminhão, então, na alavanca. Trabalhava no automático, mas quando chegava na própria alavanquinha ali, eu fazia a marcha, mesmo no automático, eu ajudava ele. Este aqui, galera, não tem como fazer isso aí. Até tem, né? Se você... ele tem três. No antigo tinha a faixa ali, automático e manual. Sendo que o automático você conseguiria fazer as marchas também. Esse aqui tem automático, automático com eco desligado, ou seja, com economia desligado e manual. Só que essas outras duas funções, além do automático, você clica ali para ajudar, só que ele fica alguns minutinhos e volta para o automático novamente. Então, se você quer ajudar rápido, não tem como, você tem que passar o botão. Então, a instrução que a DAF dá, passa para a gente, é que não ajuda. Esse caminhão aqui não ajuda, só anda no automático, porque o automático é com economia, né? Tanto é que é automático e automático eco desligado. Ou seja, no automático tem o eco, que é o sistema de economia do caminhão. Ele vai trabalhar dentro da faixa de economia, tá? Então, ele anda muito, galera, a gente anda muito na extra econômica. No caminhão anterior, a extra econômica é de 1.000 a 1.300 RPM. Ou seja, 1.050, na verdade, é 1.300 RPM. E de 1.300 a 1.500, é faixa econômica. Então, extra econômica, econômica. Dentro da faixa verde, subdivididas. E esse caminhão aqui, ele anda em 900 RPM, galera. Caminhão com força. Então, ele anda em lenta. Então, a gente anda muito em baixa nesse caminhão. Ou seja, de 1.000 a 1.200 RPM, 1.300, é a faixa que a gente anda muito nesse caminhão. E aí, o caminhão, às vezes, subir numa serra a 1.100 RPM, imagina? O caminhão vem em lenta ali e parece que já vai se apagar. E, na verdade, não é. É a forma do caminhão andar. Então, a gente tem que acostumar um pouco, em vez de ajudar o caminhão, ter a sensibilidade do acelerador. Esse caminhão também, ele não tem no painel a turbina, a faixa de turbina ali, que a gente se baseava muito nos outros caminhões, trabalhando com a turbina no meio, 50%. Esse aqui não tem. Então, você tem que trabalhar mesmo no RPM e sempre aliviando o pé para trabalhar na extra econômica. Então, o caminhão também não faz muito barulho. O som dele é bem suave. É muito mais silencioso que o outro caminhão para janday. Então, é bem diferente a forma de conduzir. O freio motor do antigo DAF é um estágio. Esse aqui são três. Mas, até aí, tudo tranquilo, porque o Volvo também é três estágios. E a gente trabalha muito com o Volvo. Então, é bem tranquilo. A gente já tem a pegada ali do freio motor. O freio motor é muito bom, por sinal. E, para mim, uma das peças principais hoje que a DAF traz é o freio motor. A força do freio motor é incrível. Quando ele é acionado. Ele também nos dá, galera, no painel, toda a parte de condução em porcentagem. Então, ele me diz ali a aceleração. Eu estou trabalhando com acelerador com uma boa porcentagem boa, com uma porcentagem ruim. Estou acelerando demais. Então, ele vai me dar uma pontuação. E aí, eu consigo também me corrigir conforme eu vou errando, acertando. Então, a gente ou mantém uma melhor condução ou uma pior. Então, tenta melhorar. Ele vai me passar tudo em porcentagem. Aceleração, freio. Então, quanto de freio eu estou usando, porcentagem. Se eu estou com uma porcentagem boa. Ou seja, estou usando bastante freio motor. Quanto mais freio motor eu usar e não usar o pedal, mais pontuação ele vai me dar. Então, eu tento utilizar praticamente nada de freio de pé. Mas só no freio motor. Uso o pé só quando necessário mesmo. Porque eu consigo diminuir e praticamente parar o caminhão no freio motor. Desde que eu trabalhe dentro da faixa de 1800 a 2000 RPM, que é esse caminhão aqui, ele vai até 2100. É a faixa azul, que é a faixa de freio motor. Então, eu tento trabalhar o máximo possível o freio motor no 2000 ali, mais perto do 2000. Para poder segurar o caminhão e não ter que pisar no freio. Então, isso também, ó. Tipo, agora aqui estou numa vodacê. Tem uma lombada ali, uma lombada não, uma votatória ali embaixo. Então, eu já estou reduzindo no freio motor, sem usar o pé no freio. Ó, 2000 RPM, né? O caminhão está segurando. 2000 RPM, está reduzindo o caminhão um pouquinho. Agora eu vou dar uma leve pisadinha no freio, só para... Ó, porque aí ele já abaixou mais uma marcha e jogou para 2000 RPM novamente. Agora só retomo a aceleração. E eu, ó, eu não desativei o freio motor. Quando a gente retoma a aceleração, tem que desativar o freio motor. Senão, ele dá um aviso no painel. Então, utilizei praticamente 95% só freio motor para diminuir ali naquela rotatória. Então, usei muito pouco. Ó, aqui já vou reduzindo novamente. Freio motor, 60 por hora tem uma lombada eletrônica. Então, usei freio de pé novamente. Aí lá em cima eu usei um pouquinho só para conseguir voltar o RPM, que ele só volta quando ele está em 1500. Então, em 1500 ele chegando, eu consigo reduzir mais uma marcha. E aí ele vai para 2000 RPM novamente, para segurar o caminhão. Eu levo a mão aqui para trocar a marcha, mas eu não consigo trocar. Ele não deixa que eu troque de marcha, tipo redução de marcha, né? Eu tenho que esperar ele no acelerador. Aqui eu espero ele fazer a marcha. Cruzando por Chaxim, tá, galera? Para quem não sabe, primeira, segunda já a rotatória da entrada de Chaxim. Cidade de Chaxim. Acordamos hoje 5 e meia da manhã para vir pegar o caminhão na Grau. Estou desacostumado a acordar tão cedo, galera. Quando a gente estava no trecho aí direto, eu acordava bem cedo. E hoje, acordei 5 e meia, então eu já estou meio quebradão. Até não sei se eu estou notando um pouquinho da voz. A voz está com... Está meio estranha. Aqui a terceira é a entrada de Chaxim. Cidade de Chaxim, acesso secundário. Para vocês principais. Ó, frio e motor, rotatório ali, né? Para vir giro alto. Ó, diminui o caminhão só no frio e motor. E é isso, galerinha, então. Mais um vídeo para vocês. Já vai mais de 15 minutos. É que a gente está aqui. Para não ficar um vídeo muito longo. E aí a gente já faz vídeos na sequência aí. Vocês vão acompanhando aí os episódios aí. No qual a gente vai fazer em episódios essa viagem. E aí vocês vão acompanhando aí do outro lado. Espero que tenham gostado do vídeo, das dicas. E aí durante as viagens a gente vai falando um pouquinho mais sobre esse DAF 480. Os diferenciais dele, né? Mas já retomando a conversa. Dizendo que é um caminhão muito bom. Conforto dele bom demais. No meu pensar, está muito aprovado esse caminhão aí. Um caminhão top. Um caminhão que veio para fazer o diferente. E é isso aí, galerinha. Vamos se despedindo por aqui. Mais um vídeo. Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida. Na sua boléia. Você que está aí. Que Deus esteja tocando fortemente no seu coração, né? Na sua alma. Que Deus esteja abençoando você que está em casa. Você que está no trabalho. Você que está de férias agora. Mas deu, está na praia. Decidiu olhar o YouTube ali. E achou o Jardim tipo 66. Então um grande abraço. Ah, não posso esquecer antes de finalizar. Um grande abraço para o GFS. Uma das camisetas do GFS. Trouxe na viagem para começar a usar as camisetas. Representando o Brasil. Representando o Uruguai. Fronteira Brasil-Uruguai. Extremo sul do Brasil. Então um grande abraço para toda a galera do GFS. E uma fronteira sua aí. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigada. Eu fui. Excesso de velocidade.